Fala meus amigos, tudo maravilha? Aqui é o Leandro com vocês hoje de volta e quero mostrar pra vocês dois carros, tá bom? É o Audi S7 e o Audi S8, tá bom? Mas vamos começar aqui com o S7 Deixa eu falar pra vocês a primeira especificação dele, vou dar uma voltinha e tudo mais Depois vão vir com esse monstro aqui, tá bom? Deixa eu falar pra vocês que esse S7 aqui faz 17 milhas na cidade Precisa usar gasolina premium, tá bom? Não pode usar gasolina regular nesse carro não, é requerida É all-wheel drive 4x4, 4.0 litros, 8 cilindros, turbo, tá bom? Vamos ver aqui, 2014, 4 portas, 7 velocidades 4.0,8 twin turbocharger, tá bom? Aí ele já diz ali, ó, premium gas, unedited 8 cilindros, 27 milhas na rodovia Esse carro vale novo, 80 mil dólares e 200 Você encontra ele pra venda no anúncio por 58,500 Aqui você vai conseguir ele por 55,500 Por aí, ó, wheel drive, já falei, twin turbocharger 32 válvulas e também tem 420 cavalos de força Neste carrinho, tá bom? Tá aqui dentro Vou apagar aqui pra não ter problema com o YouTube, tá legal? Olha como é que ele tá por dentro do pessoal O que vocês acham, tá bacana? Os bancos esfriam também Tem do lado do passageiro, do lado do motorista Você controlar aqui o ar-condicionado, o aquecimento O vento e tudo mais Muito bonitão esses bancos aqui, hein? E são bancos, como eu falei, ventilados Muito bacana Isso aí O carro tá legal Tá faltando um pouco de gasolina Tá bom? Tá baixa a gasolina Primeira coisa que ele perguntou É se eu quero que o carro encontre Um posto de gasolina por perto, tá bom? O carro é muito esperto O velhão já fica me olhando no carro ali Como é que você tá levando a carinha? Uma voltinha assim, olha a volta Vamos ver o que ele tem Os bancos estão frios Olha uma maravilha Ah, tem um cara aí Um tow truck Deixa eu dar uma volta pra cá Aqui por trás mesmo Tá bacana, cara Que legal Um carro muito massa Bem suave pra dirigir Volante macio Confortável Mas já é um carro esporte, né? Dá pra sentir a rua Os buracos e tudo mais Dá pra sentir, dá Tá confortável, cara? É um carro esporte Legal Já dei o preço pra vocês Quanto que ele vale, né? Tá caro esse carro, hein, cara? Viu como ele quer sair voando? Mas é muito controle, cara Muito controle Bacana pra caramba, cara Estacionar aqui de volta Não quero fazer um vídeo muito largo O senhor fica de olho ali O que tá acontecendo? Tem problema Toma tranquilo aqui, senhor Vamos abrir aqui Alto-falante da Bose Aperta o botão aqui Dá uma olhada por dentro dele Como é que ele é Tá? Já vamos dar uma olhada No outro ali No S8 Tá? Bonito, cara Tá legal esse porta-mala aí, hein? Tá legal, cara Muito aerodinâmico Capitinhos estão aqui atrás O pneu reserva Carro legal Vou ser da cor dos bancos Tá bacana Vou fechar aqui Quanto que eu falei mesmo? 80 mil dólares, né? Tá com 27 mil milhas Poucas milhas Combinação bacana, cara Combinação muito bacana De cores aí dentro Combinou certinho, cara Bonito, viu? Cor legal Bancos, como eu falei Resfriados, cara Ventilador nos bancos V8 S7 Um motorzão dele, cara Olha que obra de arte, hein? Twin Turbo Charger Legal, cara Tá bacana? Sem dúvida nenhuma Mas deixa eu apresentar vocês Aos 8 Nossa Nossa Nossa, cara Outra coisa Aqui lê um 2014, né? Esse daqui já é um 2014 também Esqueci esse aqui lê um 2014 Aplicativo que eu uso Se chama Vendecoded Ih, cara, tá feio esse troço Que não vai pegar Com uma mão Vamos ver se pega aqui embaixo Melhor Fogo, né, cara? Fogo, né, cara? Ah Caramba Deixa eu desse lado aqui mesmo Não me der problema, carrinha Ok Esse aqui é o Vendecoded Uma pergunta Que aplicativo aqui é 2014 Audi S8 4 4 portas Sedã All Wheel Drive 4.0 litros 8 cilindros Turbo Vamos ver aqui nos packs O que ele fala 15 milhas na cidade Por galão Precisa de gasolina premium Tá legal? Mesma coisa que ele lá Não pode Olha esses aros, cara Não pode usar gasolina Irregular nesse carro Tá bom? Olha só o interior, cara Quantas cores Diferentes Só pro interior Muito Mais opções De cores Que o S7 E o S7 Tá? Olha só Esse aqui é só o interior, hein Diferentes cores que tem Vamos ver aqui mais 214 4 portas 8 Velocidade Legal 8 cilindros Ok Esse carro vem de anúncio Por 65 Quase 64,500 Faz 26 milhas Na rodovia Por galão Ele vale novo 112 mil dólares E 500 112,500 Aqui no noelão Ele vai vender Por 61,62 Por aí All wheel drive 4x4 Twin turbo charger 32 válvulas Olha Esse aqui é só Só as cores Do exterior dele Olha só Quantas opções Você tem aqui De escolher Tá bom? Desculpa que eu tô com a mão suja E tô lidando com o carro O dia inteiro Não tava nem disposto Aqui hoje Tão vendo? Tudo cor Do exterior É demais, cara Nossa Isso continua Veja só Isso aí Se quiserem pausar o vídeo Pra vocês verem Aí Podem ver Vamos ver o que mais Aqui Gasolina 520 cavalos de força Que ele lá é 420 Então isso aqui Tem 100 cavalinhos Mais, cara Nossa Nossa Os aros aqui Lá tão bonito Mas olha os aros Desse aqui Nossa Cara S8 Olha a voltinha Com ele, cara 2014 Que lindeza, cara Olha que bancos Bonitos, cara Nossa Coisa mais linda, né Cara Veja bem Então o botão Fica aqui O outro já ficava lá Já liga Já fala Bem-vindo Senta aí Vambora E aqui é Fibra de carbono Tá bom Uma vez eu fiz o erro De falar Fibra de vidro Cara Não escutei o final, cara Não escutei o final Então Que você coloca O SD card 1 e 2 E se coloca 1, ver Você coloca aqui Você coloca aqui o CD Não sei quanto CD Você pode colocar ali dentro Tá Pode fechar isso aqui também Deixa eu fechar a porta aqui Se não o troço Não vai parar Abre e fecha Vou deixar o ar condicionado ligado Pessoal Desculpa do barulho aí Mas tá muito calor Tá bom Tô me ferrando aqui hoje Tá calor Obrigado pelo joinha Outra coisa, viu Por favor Deixa um joinha aí, pessoal Tô muito apreciado Que realmente Tô me ferrando hoje Olha Isso daqui Me falaram o nome Desse material aqui, cara Mas eu sempre me esqueço Tá bom Não é veludo Sempre me esqueço O nome Me esqueci outra vez O nome Mas o carro, cara Olha só o desenho dele Lindão Muito bonito Bem distribuído Tudo, cara Combinação de cores A fibra de carbono Tá aqui Legal Lindão, hein Outra coisa, cara Eu acho que já mostrei Um pra vocês Um desse Mas eu queria comparar Com o S7 Lindão, né, cara Nossa Tudo aí Rádio Que som, hein Que som O senhor fica de olho ali Sentado Acho que deve estar na hora Do break dele Fica de olho O que tá acontecendo Os caras tá com radinho E já chamam a segurança Você olha aquele vídeo Que eu mostrei pra vocês Do O carro que foi, cara Foi o Excursion Eu mostrei pra vocês O vídeo do Excursion Não acreditar que me chamaram A segurança, cara Mas na hora que a segurança chegou Eu já não tava ali Agora são as Três e meia da tarde O pessoal tá indo embora Vamos ver Cara Toma cuidado com esse carro Tá bom Toma muito cuidado Você menos espera, cara Ele quer sair voando, cara Tá legal Já testei um desse E olha, cara Ele quer sair, cara E acabou Ele fala Tá pronto Vambora E assim, cara Não tem medo De decolar, cara Tá bom O volante Ó Bem rígido Controle total Do troço aqui Como é que eu preciso Segurança Não deixa eu por aqui Controle total Desse carro, cara Tá bom Ó Tranquilão Ó Olha só Muito controle O carro não fica Se jogando Pra todo lado Você se sente seguro Aqui dentro Tá Sabendo que o carro Vai obedecer Controle total Do que tem esse carro É massa mesmo, cara Massa, massa Ó Ó Ó lá Cara do céu É cara É força demais, cara Uma voltinha aqui Por trás Aqui Não quero que o vídeo Fique largo, pessoal Mas eu quero que vocês Curtam comigo aqui, cara Porque É um carro que eu acho Muito legal, cara Muito bacana Segurança Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui atrás Como é que o carro Não se joga na minha frente Aí, vamos ver Viu? Quer sair voando, cara Você escuta o turbo Assobiando, cara Nossa Que lindeza Tá melhor que o Corvettão, hein? Esse é o meu filme Que eu filmei aqui Do a missão Greenlight Com o Corvettão Esse aqui tá melhor, cara Melhor que o Corvett Nossa Cara, é um carro Muito bonito, cara Que é um carro de luxo Que você nunca pensaria, cara Que tem Tantos cavalos Aqui embaixo Esse capô Sendo turbo E tudo mais, cara Twin turbo E lá por cima Nossa Carro, cara Carro Fico dando voto O dia inteiro por aqui Cara, esse 10, cara Mais cedo ou mais tarde Mais tarde ele chama a atenção Tirou o carro da linha Coloca de volta Então, tranquilo, cara Por que que esse carro Tá aqui no leilão? É difícil de dizer, pessoal Pode ser um carro Que foi alugado Um LIS Tá? Vai tá um S7 Mas o S8, cara Tem comparação, cara Dirigindo um E dirigindo o outro Logo depois Você já vê, cara Você já vê O que é que ele tem Tá? Tá lindão Bacana O que é que ele tem? Eu, mano O que você está fazendo E aí Oh, sorry O que é que Eu estou testando esse é o segurança cá ele chama atenção já 30 tá fazendo mais que 30 cara tá fazendo acho que um sessenta velho então é isso daí olha que legal pra que serve isso aqui não sei aqui embaixo pneu reserva tamanho normal legal cara apertar o botãozinho aqui é fechar muito legal pessoal está desse jeito o detalhe do carro tá vendo que bacana controle aqui atrás para os bancos quem tá os bancos tem ventilador para os bancos também tem aumenta o vento ali cara é conforto demais cara será que vale tanta grana assim eu não sei cara vento aqui também muita grana né cara mas fazer o que carro do churros é outra coisa né só que eu esqueci de abrir o capô dele pra mostrar pra vocês olha aí um turbo lindão em cara lindão que carrão cara uau outra coisa pessoal muito obrigado queria mostrar os dois juntos encontrei os dois outros perto um do outro falei maravilha melhor ainda tá isso aí fica com deus todo mundo obrigado por estar aqui no caderno a compartilhar deixe seu joinha inscrever-se também fiquem com deus e até a próxima pessoal estou na flor não se esqueçam tá bom estou na flor ainda e vou deixar o comentário aqui embaixo pode fazer o comentário de vocês quiserem só que eu não vou responder porque eu estou de férias tá bom conversamos e nos vemos na próxima tchau tchau fiquem com deus